E aí Olha, tens de me ajudar a fazer o jantar, tá bem? Hida Hida É, não funcionou Olá Eu sou o experto, então se acolhe e se acolhe Não Não, não A sátelite-launched facility em French Kiana é about to come under attack E aí, a sátelite-launched facility em French Kiana é about to come under attack We need you inside and ready to defend it ASAP The Russians will try to take the facility sector by sector We need to slow them and force them to withdraw There's lots of open areas, so be aware of your surroundings at all times We're counting on you Oh, f**k Yeah, eu sou a kid Eu gosto de sniper ali, viu? Oh, não Beautiful I know that one Don't let me down, little one Guard those objectives, whatever it takes We lose the sector, we can still fall back And we have to slow the enemy force F**k Tis 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?